E aí galera, ó as laranjas, tô perdendo laranja aqui, um tanto de laranja caindo aqui, ó. Ela é uma casca grossa, falam que é boa pra fazer doce, e a gente de vez em quando pega umas aqui, ela tem essa casca grosseira assim, mas ela é bem docinha, entendeu? Bem docinha. E aqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui no fundo aqui, que tem mais coisa. Tá botando um grau no quintal aqui. Ó, goiaba. Esse daqui, pra quem conhece, é ata, ata, pinha, não sei, depende da região como chama. Ó, tá carregadinho, ó. Bonito de ver, né? Ó. Vamos ver se nós achamos uma aqui, pra gente. Tem umas ali que não sei o que acontece, elas ficam pretas, entendeu? Vamos ver se nós... Vê alguma que tá mais ou menos... Aqui. Ó, tem essa. Já tá até meio maria... Não, tá doura ainda. Ó. Ah, tem uma aqui. Deixa eu ver essa daqui. Ai, peraí. Tá meio alta. Ó, essa tá molinha, ó. Vou pegar ela. Peraí, deixa eu tirar ela aqui, ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho, não. Vamos ver ela, vamos levar lá, pra ver como é que tá. Ó, filho, peguei um aqui. Ai, que linda, grandona, né? Olha o tamanho da pinha. Ata. Aqui em Cuiabá, é conhecido como ata. Eu conheço como pinha. Pinha? Mas aqui, Cuiabá, massa doce. Olha, vamos abrir. Vamos ver, vamos ver. Ave, ave. Nossa, no mercado é caro, sabia? Vamos experimentar. Tá bom? Hum. Experimenta. Hum. Quer, Lu? É o caroço, Lu. Ó, um docinho, né? Uhum. Tá bom. Como é que você? Não, deixa na geladeira lá, pra não comer depois. Você tá mostrando pra galera aqui. Ah, eu gosto dela assim, não gosto dela gelada. Hum. Deixa eu ver se tem mais. Muito bom. Goiaba também, já deu uma remessa. Agora vamos ver, tá nascendo... Tá nascendo florzinha. Ah, nossa, goiabinha aqui. Goiaba tem um monte aqui, meu. Ó, nascendo florzinha. Ó. Tá carregado de pinha aqui, ó. Tem umas ali, ó. Pra você ver ali, ó. Ela começa empretejando, não sei porquê, ó. Ó, mas o pé tá carregado de... Ah, tapinha, sei lá. Em breve iremos ter mais. Ó, pequenininhas. Tá carregado. Show, né? E aí? Tá bom aí? Porra, já comeu tudo. Uma delícia. Uma delícia. É, fruta do conde. Lucão, loucão. Então é isso, galera. Fruta no quintal. Fechou? Cuiabazão. Entrar aqui em casa aqui. Então é isso, meu brothers. Ó. Isso daqui é indispensável se for vir pra Cuiabá aqui, ó. Tem que ter essa raquetinha, cara. Tem que ter essa raquetinha, ó. São coisas indispensáveis. Assim, que você for vir pra Cuiabá, você precisa ter. Isso. Raquetinha. Ventilador. Muita água. Muita, muita, muita água que aqui é quente. Ventilador. Ar-condicionado. E raquetinha. Ah, outra coisa que eu... Deixa eu ver. Acho que não tá aqui. É... Protetor solar. Protetor solar. Vamos lá. Protetor solar. Raquetinha. Ventilador. Muita água. E ar-condicionado. Essas são as coisas básicas pra você morar aqui. Fechou? Se gostou, deixa o like monstro. Eu tô trazendo mais vídeos aqui do Quintal de Casa. Vamos lá. Coisa. Tchau.